Bom, esse jogo contra Londrina valeu uma classificação para a fase decisiva. Construíram o placar no primeiro tempo, aí no segundo tempo deu uma parada. O que houve? No segundo tempo deu uma relaxada, tivemos várias chances de gol. Nosso time foi bem, só que deu uma relaxada. Parece que perdemos chance. O fato de estar valendo a classificação, isso requer uma preocupação maior ou não? Não, a gente deu o nosso melhor, a gente foi para cima a todo momento. Só no segundo tempo, porque a gente foi um pouco abaixo, mas no primeiro tempo a gente foi bem. E daí, Guilherme, o que você pensa de futuro, jogar no Brasil, jogar na Europa? Como é que é? Meu sonho é entrar no clube, estou treinando para isso, vou dar uma melhor e quero chegar no clube grande e destacar. Bom, está acontecendo uma Copa do Mundo, é interessante que no ano, na última Copa, tinha jogador que estava disputando e que estava assistindo o jogo no sofá, quem sabe, para a Copa, por que não, né? É, sonhar não é proibido, né? Não, vou dar uma melhor. É, está torcendo para quem particularmente no início do Brasil hoje nessa Copa? Estou torcendo para o Brasil, para Portugal. Qual jogador você está torcendo mais? Está para o Cristiano Ronaldo, que ele ganhou essa Copa, sai para o vitória. Está para o Cristiano Ronaldo? É. Para os aniversários? É, porque ele merece demais, ele treinou para chegar lá, ele é minha inspiração. Guilherme, Guilherme, o português. Aí o Guilherme puxou para a direita, bateu, cruzado, é gol! Gol! É do Treminho! Guilherme, camisa 9. Puxou para a direita. Dominou e bateu de perna direita. Queimando a grama, não deu para o Morelo. 2 a 0, Grêmio dos Operários.